Fala samuraisada beleza bem-vindos ao canal hoje como vocês estão vendo eu finalmente peguei a skin do passe vamos resgatar ela aqui porque eu tava muito ansioso para conseguir ela e faltar três dias para pegar ela não tava jogando mas eu consegui pegar ela e vocês estão vendo eu vou colocar todos os pinos aqui para se vocês quiserem ver também tem gente que não tem skin entendeu mas eu vou mostrar todos os pintar beleza 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 aqui ó vamos começar com o pinho na amada da April ela sorrindo April triste April brava April deixando like inclusive tem que deixar aí também April batendo palma April com coraçãozinho de cookie April de Ufa e agora vamos começar com a aqui o seguinte passo agora April Periscope era feliz April Periscope era triste April Periscope é brava April Periscope é apaixonado April Periscope é deixando like April Periscope fazendo Ufa April Periscope bakınça com sósubTE especial e bateu no pau bom é isso um abraço da Ninja aí sabeил tava E aí 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 E aí